Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer histórias de terror dos inscritos. E pessoal, antes do vídeo começar, eu já quero pedir pra vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também deixem a sua história aí nos comentários que eu posso estar trazendo no próximo vídeo, ok? Mas, enfim pessoal, é isso e bora lá para as histórias. Bom, a primeira história aqui é da Follow Crazy e ela comentou bem assim. Oi P, hoje eu vou contar a minha história. Bom, já eram umas 3 da manhã e as ruas estavam vazias. Bom, até aí tudo bem. Depois disso, eu senti uma mão no meu ombro, olhei pra trás, mas não tinha ninguém. Apenas um carro no seguindo. Eu, muito assustada, contei pra minha mãe. Quando eu falei pra ela, ela disse que era coisa da minha cabeça, porque não tinha carro nenhum. De repente, apareceu uma pessoa com um carro na nossa frente. Minha mãe ficou muito assustada. E eu ainda mais, porque eu tinha dito que era aquele carro, né? Até agora eu não sei de quem era aquele carro. Por favor, me escolhe. Então, um beijo gostoso pra você. Ai gente, lembrando que eu tô pegando os comentários antigos, né? Mas, enfim. Porque eu não postei na comunidade de Talsway. Enfim, vocês entenderam, né? E, nossa amiga, que eu sei. Tipo, gente, que... Meio estranho, né? Isso aí é meio estranho, meio estranho, cara. Mas, enfim, né? Tipo, se fosse eu no seu lugar, sinceramente, eu não sei o que eu ia fazer, né? Eu também ia ficar bem assustada, até porque, né, gente? Tô perseguindo, né? Tipo, bem, é perseguição. Mas, enfim, né? Se fosse eu, eu ficaria bem assustada. Então, deixa nos comentários o que vocês iriam fazer no lugar dela, né? Mas, enfim. É isso. Um beijo sal pra você, follow crazy. Obrigada pela sua história. Próxima história é da CatDog, ou do... Não sei, enfim. E ela ou ele falou bem assim. Oi, P. Hoje vim falar a minha história. Isso aconteceu na escola. Era lá em 2015 ou 2016. Eu e os meus colegas inventamos de brincar de Charlie Charlie. Gente, quem nunca brincou de Charlie Charlie na escola? Tipo, cara... Enfim, né? Depois eu conto. Estava tudo indo bem, né? Até que a minha amiga viu o menino debaixo da mesa da professora. E depois disso, começou a ventar forte. Então, todo mundo saiu correndo para a diretoria. A observação era no intervalo e a sala tinha ficado aberta. Mas a gente... Mas quando a gente saiu, tinha ficado uma menina lá na sala que não estava na brincadeira. E depois de um tempo, ela saiu chorando. Até hoje não sabemos o que ela tinha visto. Essa história foi curta, mas realmente me deu medo. Beijo, se puder, me escolha. Meu Deus! Gente, eu tô até com medo de brincar de Charlie Charlie agora. Cara, eu lembro que na época de 2015, 2016, realmente era muito comum a gente brincar de Charlie Charlie, né? Ai, ai, que foi quando começou a bombar. E, mano, tipo... E se eu falar que quando a gente brincava, teve uma vez que a gente tava brincando, né? Tipo, tava no meio da aula, né? Só que a professora tinha saído pra fazer uns negócios. Enfim. Ai, a gente... Eu e meus amigos fomos lá. Pegamos tudo direitinho pra brincar e tal. E daí a gente fez tudo certinho. Cara, tipo, tava todo mundo meio longe da mesa, né? Onde tava a folha e tal. E daí a gente perguntou ao Charlie Charlie, você está aí? Enfim, aquele negócio, né? Pra brincar. E, cara, do nada a gente sentiu, tipo, um negócio... Um vento super forte também, gente. Foi super louco esse dia. Vocês não estão entendendo. A gente ficou morrendo de medo. E depois disso a gente brincou de novo, tá? Porque... Porque a gente gostava, né? De brincar, enfim. E... É isso, né, gente? A gente brincou lá, mas, velho, na sua situação. Ver o garoto debaixo da mesa da professora, eu ficaria bem assustada, né? Porque... Né, gente? Tipo... Né? Eu também. Mas, enfim. Se você estiver vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários o que aconteceu depois. Se aconteceu alguma coisa, não sei. Mas, enfim. E, gente, deixa nos comentários aqui o que vocês... O que vocês iriam fazer se vocês estivessem no lugar dessa pessoa, né? Cara, eu ficaria bem... Bem assustada, né, gente? Tipo, ver um menino debaixo da mesa da professora. Mas, enfim. Não. E eu fico imaginando. O que será que essa garota que saiu correndo... Que saiu chorando da sala viu? Pra ela sair chorando, né, gente? Ela tava sozinha. Ela fala que não tava na brincadeira, enfim. Cara, o que será que ela viu, velho? Ai, ai. Mas, enfim, gente. Fica a dúvida aí pra gente. Vamos tentar imaginar na nossa mente mesmo. O que será? Mas, enfim, é isso. Um beijão salve pra você. Muito obrigada pela sua história, CatDog. Então, bora pra próxima história. Próxima história é do... Ou da... Rubis Rubinho. Olá, meu nome é Joana. E essa é a minha história. Eu estava dormindo debaixo... Eu tinha... Pera. Eu estava dormindo. Eu tinha acordado às 6 da manhã. Observação. Acordei porque puxaram minha coberta. Fiquei com medo. Fui ver o que era. E vi que tinha um vulto debaixo da minha cama. Eu fiquei com... Pera. Boquei. Eu fiquei com muito medo. Eu achei que foi coisa da minha cabeça. Quando acordei com risadas e... Observação. Tinha um bebê reborn. Eu tinha uma... Eu tenho uma bebê reborn, né? Contei para os meus pais. Eles não acreditaram. E todos os dias vejo o vulto só... Pera. Todos os dias eu vejo o vulto. Só um dia tive paz. Me escolhe, por favor. Eu nunca fui escolhida. E por favor, manda salve e beijo. Então um beijo e salve para você. E cara... Mano... Tipo, eu lembro que o meu sonho antes era ter um bebê reborn, né? Mas... Hoje em dia eu não quero mais, gente. E eu não sou muito fã de boneca porque... Tá, eu confesso, tá? Eu não gosto muito de boneca. Sei lá, boneca me dá um pouco de medo, mas... Tudo bem. Eu lembro que teve um dia... Eu não lembro o que tinha acontecido. Eu não sei se você tinha visto um filme de terror com os meus pais. Mas eu lembro que eu fiquei com muito medo de boneca. Que fiz minha mãe guardar, tipo... Todas as bonecas dentro do guarda-roupa, gente. Enfim, porque... O meu quarto tem boneca, né? Eu tenho uma prateleira aqui cheia de boneca, né? Porque, enfim... Porque eu era viciada. Mas hoje em dia eu não gosto muito de boneca, não. E cara, sobre isso... Sobre essa história... Eu ficaria meio assustada, assim, né? Tipo... Né? Mas enfim, gente. Eu não sei o que eu iria fazer. Então deixem nos comentários o que vocês iriam fazer se você não estivesse no lugar da Joana. Mas enfim, é isso. Um beijo e um salve. Muito obrigada pela sua história. Próxima história é... Acho que da Yang ou do Yang. Não sei, enfim. Eu tenho uma história. Era a festa de Halloween na minha escola. E eu me vesti de Anabelle. E a minha amiga estava de Samara. E ela me mandou esperar porque ela ia no banheiro dar um... Dar um carro. Enfim. Aí eu me esperei por uma hora sentada e nada. Cansei. Fui até a diretora. E ela foi no banheiro. E saiu dizendo que não havia ninguém lá. Mas eu vi ela indo pro banheiro. Então como eu sou curiosa, eu entrei no banheiro. E a torneira estava aberta e a tampa do vaso havia caído. Eu fiquei... Eu... Pera. Eu liguei a luz e vi umas marcas de sangue ou tinta vermelha de um socorro. Eu gritei e minha amiga aparecia do nada e me deu um susto enorme. No fim, ela só estava me trolando mesmo. Eu tive um ataque cardíaco por nada. Mano. Cara. Eu acho que essa foi a trollagem tipo... Nossa. Cara, se eu estivesse no seu lugar, eu ia ficar tipo... Meu Deus, o que aconteceu com a minha amiga? Amiga, você está bem o que aconteceu com você? Eu ia ficar tipo desesperada, velho. Imagina... Não, ainda mais se eu entrar no banheiro, né? E ver os negócios de sangue. Cara. Nossa, essa trollagem deve ter sido muito épica. Mas ao mesmo tempo deve ter sido tipo... Muito... Sei lá, assustador, tá ligado? Mas foi bom, gente. Foi uma boa trollagem, né? Então... É... Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no seu lugar também. Eu ia ficar desesperada. Deixe nos comentários o que vocês irão fazer. Mas... Nossa, sua amiga trola muito bem, hein, gente? Porque eu nunca pensaria em fazer uma trollagem dessas. Porque eu não tenho mente pra fazer uma trollagem dessas. Mas, enfim. Então, bora pra próxima história. Ah, e um beijo salve pra você. Bom, a próxima história é da Cãe de Miss. Não sei se é assim que fala. Oi, Pietra, tudo bem? Eu não vou ser escolhida mesmo, mas eu vou contar. Foi escolhida. Um dia eu estava na minha casa. Observação. Eu estava sozinha, daí eu fui beber água e depois fui no banheiro. E sim, eu tinha um bichinho de pelúcia. O nome dele era Kiwi. Quando eu tiver outro bichinho de pelúcia, eu vou dar a nome de Kiwi, tá? Ah, enfim. Ele era um cachorrinho. Estava deitado na cama e quando eu saí do banheiro, eu vi ele olhando pra mim. E vi um vulto de um espírito da minha amiga. E peguei meu bichinho de pelúcia e peguei a chave. Saí, tranquei a casa e fui pra casa da minha avó. Pera. Pra casa da minha avó e oramos. Esse bichinho tá comigo. Eu tenho dó de deixar ele. É muito obrigado e um beijo salve. Essa foi a minha história. Obrigada pela atenção. Cara, eu ficaria bem, tipo, né? Assustada. Mas, enfim. Porque eu acho que eu faria a mesma coisa que você, né? Eu trancaria a porta e iria correndo. Mas, enfim, né? Amei essa história. Muito obrigada por contar ela. Um beijo salve. Gente, se fossem vocês, o que vocês iriam fazer? Deixa aí nos comentários. Enfim, né? Amei essa história minha. Muito, muito boa. Mas, pessoal. Eu acho que foi esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like de vocês. Se inscreveu no canal. Ativou o sininho pra não perder nenhum vídeo. Enfim, deixem aí nos comentários qual foi a história mais assustadora pra vocês. E é isso. Beijos e... Fui! Fui!